Agora chega aqui que a Dani tá com a gente. Vamos me olhar, faz beijo. Beijo nunca é demais? Tudo bom, linda? Tudo ótimo. Bem-vinda sempre. Muito obrigada. Que provocação com a galera, né, gente? Pala italiana, tamanho família. Se nas pequenas porções a gente já se acaba, imagina nessa, gente. Ah, isso é pra se acabar duas vezes. E é maravilhoso, pro final de ano também é bem tradicional, né? A Pala Italiana com essa proposta que você trouxe, né, de floresta negra. E sobremesa de família, né? Aquela coisa de travessa, aquela coisa pra compartilhar. Nossa, que coisa maravilhosa, gente. Floresta negra tem a ver com o final de ano também. Tem muito a ver. O bolo, floresta negra. É, a cereja, o chocolate, né? Tem os ingredientes que trazem essa memória do fim de ano, então fica muito boa essa sugestão. Ai, que coisa deliciosa. Vamos lá pros ingredientes, então? Vamos lá. Essa versão, antes de falar dos ingredientes, eu queria saber se essa versão, que você tá fazendo tamanho família, a receita pra eu fazer pequenininha é a mesma ou não? Só muda um ingrediente, que é o creme de leite. Aí, se você quiser, a gente pode falar sobre isso. Aí você fala sobre isso lá na hora, certo? Na hora, é isso. Porque aí, é uma ideia legal, quem de repente tá querendo uma receita deliciosa pra vender, eu sei que hoje não é o dia do faça e venda, mas as pessoas que quiserem fazer em porções menores pra vender ou pra servir individual também... Acho ótimo. Fica legal, né? Fica, com certeza. Então tá bom. Pala italiana versão floresta negra. Você vai usar duas latas de leite condensado, duas colheres de sopa de manteiga, duas caixinhas de creme de leite, um tablete de chocolate meio amargo. Gente, lembrando o seguinte, tá? É legal, no caso do tablete, a gente falar em gramagem. São 200 gramas que você precisa, porque hoje em dia o tablete tem todos os tamanhos e pesos possíveis e aí a sua receita pode bongar por causa disso. É verdade. A indústria tá sacanhando com a gente. Eu tô comprando uma de 90 gramas. Fiquei revoltada. E o preço é da de 200. É, eu não entendo por que eles fazem isso. Revolta mesmo. Dois pacotes de biscoito de amido, de milho ou outro da sua preferência, pode ser o Maria. Pode. Aquele pretinho também, todo mundo gosta. Pode ser biscoito que você gostar. Tá. 300 ml de leite. Dois vidros de cerejas em calda. Uma colher de sopa da calda de cereja. A calda da cereja. Isso, calda da cereja. Raspas de chocolate pra decorar. E o chantilly também pra decorar. Aliás, a decoração é super opção. Você pode brincar com outras coisas também, né, Dani? É, e fazer outras variações. Por exemplo, a gente tem agora no Natal nozes, damasco. Ah, não gosto de cereja, tem gente que não gosta. Eu até fiquei com medo de trazer, porque tem gente que não gosta de cereja. Então, trouxe aquela versão, ela é a versão mais tradicional mesmo. E aí, a gente vai montar no programa a versão Floresta Negra. Tá bom. Bora lá, então, Dani. Como é que a gente começa, hein? Vamos lá. A gente vai começar, obrigada, fazendo o brigadeiro, que é a base da palha italiana. E é muito facinho, porque a gente vai montar como se fosse um pavê. A gente monta em camadinhas, né, alternando a bolacha e esse brigadeiro, só que é um brigadeiro cremosinho, né? É, tá. Porque ele pode ir na forma, então. Isso, porque pra você poder cortar depois, né, como a proposta que a gente fez ali, ele precisa ser molinho. Agora, se você quiser fazer aquela versão mais tradicional pra vender, aí você tem que fazer o ponto do brigadeiro de bolear, que é bem firme. Mais firme e com creme de leite também, ou não? E aí a quantidade de creme de leite você reduz. Então, por exemplo, aqui a gente tá usando 100 gramas pra... Não, na verdade são duas caixinhas de creme de leite. Pra duas latas de leite condensado, né? Isso, aqui você usaria, pra duas latas de leite condensado, você pode usar duas colheres de sopa de creme de leite. Duas colheres de sopa, não é nem duas bastante. Não é nem uma caixinha, então. Duas colheres de sopa. Isso, porque senão você vai ter dificuldade de dar o ponto e tal aí. Tá bom. Pra te facilitar. Vai ficar muito molinho. Vai ficar muito mole, aí você não vai conseguir cortar do jeitinho que a gente fez ali. Tá bom. Aqui, brigadeiro tradicional. A Deia Lopes já tá mandando um beijo pra você, dizendo a melhor que ela colocou. A gente fez muita amizade, era uma roupa. Ela é incrível. Beijo, Deia. Ó, o Bruno Marinho, não tem como acabar a semana com essa receita especial de segredos da avó pra reunir os netos. Que coisa deliciosa, verdade, né? É, muito bom. A concília já ficou com água na boca desde o começo do programa, porque viu a gente cortando, né, gente? Também, aquela imagem. Foi muita sacanagem aquilo que a gente fez. Foi, foi pra não deixar ninguém embora. É. Pra ficar, pra conferir a receita, né, Dani? Exatamente, lógico. Muito bom. Pra vocês ficarem até o final. Delicioso. Qualquer dúvida a gente pergunte, porque essa é a versão Floresta Negra, mas tem outras versões, assim como essa de limão siciliano com chá preto que você fez. Ai, é, vamos falar. Surpreendente. Não é gostoso? Delicioso. Fica diferente, né, porque assim, todo mundo faz palha italiana com chocolate, aquela coisa de sempre. Tradicional. É, é gostoso o tradicional, eu gosto também. Também. É bom a gente dar uma variada. Isso, a gente tem tanta coisa. Leite condensado, creme de leite e manteiga na panela. Isso. Só isso? Só isso. Mistura muito bem antes de levar pro fogo. Hum. Pra homogenizar aqui. E aí, como eu falei, o pontinho, né, o ponto desse brigadeiro vai ser aquele mais cremosinho. E aí, qual vai ser o segredo de você acertar o ponto? Você vai, a hora que a gente estiver cozinhando, lógico que a gente, vamos ver se dá tempo, mas se não dá tempo, acho que é bom já falar agora, né, Rê? É bom. Então, assim, quando você passar a colher, assim, no meio da panela, você vai ver que você consegue ver o fundo. Aqui você não consegue ver direito, porque tá bem líquido. Mas depois, quando o brigadeiro começa a engrossar, você passa, assim, a colher, aí você vê que ele tá grossinho. Aí já é hora de tirar. Não pode ficar cozinhando demais também, senão fica muito duro. Começar a descolar muito do fundo da panela, não. É só, ó, esse é o movimento que a gente faz e que não vê o fundo da panela. Isso, é. Ele tá líquido, né? Isso. Ele fecha rapidamente. Aí depois a gente vai ver o ponto certo. O ponto certinho. Quando chegar lá. Aí, o chocolate, você pode acrescentar direto aqui, mas eu prefiro acrescentar ele só quando a massa já tá fervendo, porque é mais rápido. Ah, ele derrete rapidão. Ele derrete mais rápido. Tá, é verdade, porque ele pega a temperatura mais rápido aqui também, né? Isso, isso. Com menos ingredientes. Com menos ingredientes. Fogo. Fogo. Fogo, não. Aqui, no caso, temperatura. Temperatura baixa. Baixa, tá. Se quiser começar com a alta, pra esquentar rapidinho. Pra esquentar a panela, né? Depois eu abaixo. E aí a gente vai... Posso ficar mexendo pra você? Você adianta outro passo? Você faz isso pra mim? Com todo prazer. Maravilhosa. Adoro mexer com ela de doce. E aí, então, enquanto a Rê vai cozinhando pra gente, a gente vai montando, então, o próximo passo da receita. É muito fácil. Porque você já trouxe a massa pronta, é isso? O brigadeiro pronto. Tem que esperar esfriar pra montar? Não precisa. Não? É que eu achei que não fosse dar tempo, né? Eu falei, ah, vai que não dá tempo, a gente já tem aqui um... o próximo passo, assim, já vai montando. Mas não precisa esperar esfriar, não. Mas você não dá vontade de comer assim, né? Comer de colher. Aliás, você conhece a palha italiana de preguiçoso, né? Como que? Como é? Você faz uma receita de brigadeiro e pica a bolacha dentro da panela e vai comendo de colher. Ah, eu acho válido. Você nunca fez isso? Gente, é tudo de bom. Olha, eu achei válido. Gente, sucesso! Achei ótimo. Olha, eu recomendo. Gordelite. Pálha italiana de preguiçoso, já fiz várias vezes. Acho ótimo. Faz o brigadeiro, pica toda a bolacha na panela e ó, colherada nela. Não é que nunca. Não é que nunca. Olha, o brigadeiro eu já fiz. Agora, olha, eu nunca pensei em comer assim com a bolacha, tudo junto. É bom. Recomendo, viu? Olha, recomendo. Acho ótimo. Bom, aqui eu tenho uma forminha alta. Não dá pra fazer isso no fim de ano do Natal, né, gente? Não pode, gente. Isso aqui é palha italiana, você chega com a panela no meio da pico. Aí você fala, é aquela coisa de mãe, não mexe que isso aqui é faz visita. É. De mãe, fala isso. É verdade. E aí? Você colocou um plástico pra começar a montar? Isso, aquele plastiquinho normal, de cozinha, que você deve ter aí na sua casa. E uma forminha. Essa daqui é de fundo removível, mas se você não tiver, não tem problema. Pode fazer na forma que você tiver mesmo, porque o plástico te ajuda a desenformar. Tá. Então, ó, a gente vai forrar aqui, bonitinho. Prende o plástico por baixo, pra ele não ficar correndo. Se você não tiver de plástico tipo saquinho, pode ser o filme? Pode, pode ser o filme PVC. Pode ser o saquinho que você tiver. Que, né, desde que esteja limpinho e tal. Tranquilo. E aqui eu vou colocar luva pra ficar mais higiênico, mas você em casa não precisa. Só lavar a mão, bonitinho, e dá tudo certo. E aí a gente vai começar a montar essa palha italiana em formato de torta. Então aqui eu tenho o leite pra umedecer as bolachinhas, pra elas não ficarem muito secas, né? E eu vou usar aqui a calda da própria cereja pra dar uma saborizada no leite. Ah, que legal. Isso aí? Como a gente tá fazendo aqui a versão floresta negra, eu acho que é pra mim, né? Agora, ah, vou fazer a versão tradicional ou versão limão. Aí você pode usar uma essência de baunilha junto com o leite aqui, que já resolve. Isso. E fica parecendo um leite com... Ai, sabe o que parece o leite com aquele lado patado, que não pode falar, né? Aquele pozinho de morango. Lembra essa coisa? Do coelhinho, lembra? Do coelhinho. Do coelhinho, que tomava gelado. Ai, que delícia. Coisas da infância que a gente viveu. Coisas da infância, gente. Comia tudo sem culpa, era tão legal. Comia. Ó, posso mostrar o ponto do... Maravilhoso. Maravilhoso. Posso mostrar o ponto do brigadeiro, ó? Quando ele fica, ó, então tá vendo que ele fica bem cremosinho, que isso é o que vai te facilitar espalhar na forma e até pra cortar. E fica duro, né? Isso. Né? Então esse daqui você não conseguiria enrolar, né? Ele tá cremoso. Bom, então vamos lá. Aqui você vai começar, então, montando primeiro com as bolachas. Vem aqui, umedece no leite, mergulha e escorre o excesso. Não deixa ela amolecer muito, é só um tibum. Isso, só um tibum. Tá. Aí você vai montando aqui, no fundo da sua forma. Sabe o que eu tô achando maravilhoso? O quê? Tem gente que já fez o que eu já fiz. Estão comentando, Ana Paula. Não tá sentindo sozinha. Ana Paula, que eu já fiz isso que você falou. Ai, gente. É bom demais. O Marcos Paulo tá aqui lançando uma polêmica. Biscoito ou bolacha? É meu marido, o Marcos Paulo. Ele sempre me assiste. Ah, aproveita e manda beijo, então. Beijo, marido. Pô, pô. Ele quer lançar polêmica aqui, biscoito ou bolacha? Ah, eu sabia que ele ia fazer isso. Ah, porque ele é carioca, por acaso? Não. Não, ele é paulista? Ele gosta de lançar polêmica, ele é paulistano, né? Ah, tá explicado. Ele gosta de lançar polêmica mesmo. Porque aqui, eu conheço, pelo menos no interior, é bolacha. É bolacha, gente. Aí eu sei que Rio, Nordeste, muitas vezes eles falam biscoito. É, então. O biscoito pra gente é o polvilho. Biscoito é o polvilho. Polvilho. Né? Pra mim, tudo é bolacha. Tudo bolacha. Tudo é bolacha. A recheada, sem recheio, até a champanha, tudo bolacha. Tudo bolacha. Né? Biscoito também pode ser aquelas amanteigadas. Eu também posso chamar de biscoito amanteigado. Já me falaram... É verdade. É verdade. Já me falaram que lá em Portugal, eles chamam de bolacha. Bolacha? De bolacha. Não é biscoito. E aí, como a gente fala português, não é justo a gente falar que o bolacha é o certo e não o biscoito? Pois é. Eu sei, tô puxando a sardinha pro meu lado, que é paulista, mas... E interessante, né? Não é. Porque o carioca ficou com muito mais sotaque do português do que a gente, né? Do que a gente, com certeza. É, porque a colonização... Eles puxam o S, né? Foi lá primeiro. É, eles puxam o S, né? É engraçado a gente falar mais parecido com eles do que eles mesmos lá, né? É verdade. Interessante. É verdade. Olha, tem tantas diferenças, né? Da gente pensar nessas palavrinhas, assim. E não tem certo e errado, né? Tem o que é... Ah, também acho. É, a gente tá aqui brincando, mas cada um, né? Tem a liberdade de falar o que quiser. Tem uma coisa que eu acho engraçada. No Nordeste, eles não chamam uniforme de escola, de uniforme. É farda. Ah, é farda? Farda. Demorei um tempão pra entender do que eles estavam falando. Coloquei a farda na criança. Eu fiquei imaginando uma criança com... Uma criança com farda de bombeiro, de polícia. Policial militar. Eu fiquei um tempão pra tentar entender. Eu falei, gente... Como assim? Não, eu já ando de farda. Uniforme é farda. Pra qualquer coisa. Nossa. É. Que louco. Isso em Portugal. Até de empresa. Não, no Nordeste, aqui no Brasil. Ah, no Nordeste. Quando eu morei na Bahia que eu entendi essa história. Ah, você mora na Bahia. Que delícia. Pode colocar o chocolate? Já tá fervendo, Dani. Pode, pode sim. Pode. Ferveu, coloca o chocolate que ele derrete rapidinho e ajuda a chegar no ponto mais rápido também. Bom, vamos começar então com essa pornografia aqui, fazendo a... Com o brigadeiro da cama espalhada. Ah, adorei. Essa pornografia aqui. Essa coisa sedutora e irresistível. O bom é que esse tipo de pornografia a gente pode passar nesse horário. Essas pessoas não tem problema. Ó, a Delícias da Cá, bolos e doces, tá dizendo o seguinte, já tá ligadinha. Ela tem um caso de amor com a palha italiana, pois ela não consegue deixar no ponto pra fazer o faça e venda. Daí o tamanho da forma que eu posso utilizar pra ficar em tamanho legal de venda. Adoro vocês. Obrigada, linda. Dá dicas pra ela aí. Ah, então, o ponto que você vai ter que fazer, né, que você vai ter que atingir na panela, pra palha italiana que você precisa cortar em quadradinhos, é o ponto de bolear do brigadeiro. Então, você faz o brigadeiro tradicional, eu costumo colocar assim um pouquinho o creme de leite, então pra uma lata de leite condensado eu coloco uma colher só de creme de leite. E aí eu deixo ele pegar ponto de bolear mesmo, aquele ponto firme. E aí, terminou de dar o ponto, aí você já adiciona as bolachas picadinhas, mistura bem, e aí você vai colocar numa forma. Do mesmo jeitinho que eu fiz aqui, uma forma forrada. Só que eu uso uma quadradinha, né, pra você não ter desperdício na hora de cortar. Tá. Aí faz dessa forma, leva pra geladeira por umas duas horas no mínimo. Pra uma receita, qual seria o tamanho da forma pra ela ter uma noção da altura que ela vai usar? Ah, boa, boa. Ó, normalmente eu faço aí, uma receita fica muito pouquinho. Então, normalmente eu faço duas latas de leite condensado, duas receitas, né, e aí você pode usar uma forma quadrada de 20 centímetros. 20. 20 por 20. Tá. Isso aí dá super certo, você consegue cortar tranquilamente. Fica numa altura boa, pela quantidade de ingrediente. Isso. Legal. E dá certo, gente. Aqui tá bonito já. Ah, isso daí é um... Dá uma olhada aqui, ó. Ai, vamos ver o ponto. Tá dando pra ver o fundo já, dá uma olhada, ó. Aí, ó, é isso, perfeito. É esse o ponto. É isso. Viu como consegue ver o ponto da panela certinho? A gente puxa e a gente consegue ver o fundo antes dela fechar. Se fizer daqui pra lá, será que eu não mostro? Pega mais? Deixa eu ver. Aqui, ó, daqui pra cá, ó. Fechar pra o pessoal ver, ó. Ó, isso mesmo, Dani. Isso, é. Ó, tá vendo, ó? Dá pra ver o fundo e ele fecha depois de um tempinho. Então aqui já pode desligar, isso? Pode desligar. Aí, daí você despeja num pratinho pra esfriar. Eu vou despejar num potinho e vou levar pra mim. Se quiser, isso. 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 Isso mesmo. Leva mesmo. Aspetinho. Aquela doida, né? Querendo cobrar a propriedade. Foi o que fiz? Ah, foi o que fiz. Acho justo. Acho justo e digno. Muito bom. É. A Inês tá amando também. Ela tá olhando, amando. Que maravilha. Ai, que delícia, gente. A Gi tá dizendo que vai ter que fazer a Gisele. Tem que fazer. É a receita que tem que fazer. E assim, é fácil, né? É facinho. Nossa, entrou um monte de mensagem. Vamos ver. Vamos ver se tem dúvidas. Então, pro pessoal não ficar com dúvida na montagem. Certo. Super tranquila. Você fez uma caminha embaixo. Primeiro a bolacha. Umedecida no leite com a calda de cereja. Aí uma camada de brigadeiro. Mais uma de bolacha, mais uma de brigadeiro. E assim vai. Até quantas camadas você costuma montar? Ai, até o alto na forma. Tem que encher a forma. Não tem limite disso aqui. Acabar o ingrediente. Não tem limite. Tem que acabar o ingrediente. Tá. Ah, uma dica aqui, na hora que você estiver montando as camadinhas, cuidado pra não colocar muito brigadeiro. Porque se ficar muito, muito mais massa, muito mais massa de brigadeiro do que de biscoito, pode não dar estrutura. E aí ela pode dar uma amolecida, pode ser difícil de cortar. Por isso que não pode ter uma camada muito alta de chocolate entre as bolachas, então. Isso, é. Tá vendo? Não tem miséria, ó. Aqui a gente tá montando, não tem dificuldade. Nenhuma. Né? Mas você tem que equilibrar. Adorei a mensagem da Helena. O ponto é o ponto Moisés. Quando ele abre o mar. Maravilhosa. Muito bom, adorei. É isso, Helena. Você entendeu qual é que é a... É isso aí, né? A hora que o Moisés faz assim, abre o mar, pronto. Abre o mar do brigadeiro. No caso, ele fecha rapidinho. É. Ah, Nanda. Nossa, que delícia fechar com chave de ouro essa semana, realmente, né? Ai. Beijo pra Rô. Espero que vocês façam bastante. Muito bom. Aqui tô colocando as cerejas cortadinhas. Ah, que imagem linda. Espalha bem, porque é legal que todas as pessoas que forem comer tenham cereja. Tão triste, eu acho. Quando você vai comer um bolo... Não peguei cereja. É. Espalha bem pra todo mundo pegar cereja. O Bruno quer saber, já que a gente falou na bolacha de champanhe, pode ser? Na palha italiana, na champanhe? Como é que fica? Pode. Pode, sim. É, vai ficar uma estrutura bem diferente do que a gente conhece como palha italiana. Vai mais pra um café de brigadeiro. Mas funciona. Ah, a Cláudia também é das minhas. Olha só o que ela faz. Eu sempre faço, mas eu faço o brigadeiro de leite em pó, pico a bolacha dentro, põe no congelador pra esfriar rápido e mando ver. Olha. Ai, que delícia, meu Deus. Tem gente que não se aperta na vida. Não, mas gente, isso pra umas vezes é feira tarde. Ainda mais hoje que tá frio, né? Nossa Senhora. Dá aquela vontade de comer doce. Não tem nada mais gostoso. Ó, uma dica também. No meio da cereja, você passa uma camada de brigadeiro. Tá. Porque se coloca a bolacha aqui direto, aí vai ficar... Porque o brigadeiro, ele serve como cola, né? Pra cereja grudar bem aqui nessa torta. A pergunta da Helena é interessante. Ela quer saber se pode ser essas duas coisas aqui pra montar a palha italiana em vez do brigadeiro. Que é o creme de avelã, ou então aquele creme de amendoim. Será que fica bom? É puro, eu acho que fica muito enjoativo. Eu acho que não dá estrutura. Você pode fazer um brigadeiro de creme de avelã, de repente. Exatamente. Então, assim, ao invés de colocar o chocolate, você não coloca a manteiga e coloca esse creme de avelã, porque ele já é bastante gorduroso, né? Então, só substitui uma coisa pela outra. A mesma coisa com o creme de amendoim também. Que também já tem bastante os óleos das castanhas. Porque a palha italiana, tradicionalmente, ela é brigadeiro com bolacha. Então, a proposta é essa. Mas, assim, claro que inventar fica, né? Fica a vontade. Fica a cargo de... Então, eu já... Você parou de montar? Parei de montar, fui já dando uma pronta e sim. Fica a vontade. A gente já trouxe uma pronta. O que a gente faz quando sobra? A gente dá um jeito. A gente vai ser feliz, né? Quanto tempo de geladeira? Duas horinhas de geladeira, ou se você quiser fazer pra dar uma adiantada aí na sua produção de Natal, pra você não ficar correndo, fazendo um monte de coisas no dia da ceia. O que você faz? Já faz hoje isso aqui, ou no final de semana. Aqui, ó, cobre bem, leva pro freezer. E aí, você pode deixar lá até o dia 23. E aí, no dia 23, você tira do freezer, passa pra geladeira. No dia 24, ou na sua ceia, você já vai ter a sobremesa pronta, é só decorar. Eu tava com saudade desse sabor. É aquele chocolate, né? É aquele chocolate. É o belga maravilhoso, né? É. Saudade desse sabor. Fazia tempo que eu não comia. Nossa, Dani, que brigadeiro é esse? Ó, e falando em chocolate, eu trouxe um chocolate do Equador pra você. Jura? Juro. Uau! É, mas ele tá na forma de um docinho que você gosta. Um presentinho pra você. Sani! Tô sem fala. Isso daqui... Meu Deus, eu vou presentear com amor, né? Uma colher da sua casa. Daquela festa. Veio uma colher, gente. Veio uma colher. Eu falei, gente, não consigo dormir sabendo que tem uma colher na minha casa. Levou no sono ao vivo. Maravilhoso. Levou no sono da colher. Menino, nem percebi. Mas obrigada. Não, desculpa. Pô, gente, agradeço. Que carinho. Obrigada, imagina, desculpa. Que isso. Ai, eu vou ter que abrir pra ver o que é. Ai, ai. Ai, que coisa maravilhosa. Gente, ganhar presente ao vivo comendo brigadeiro. Olha que felicidade pra uma sexta-feira. Fala sério. Enquanto isso, você vai desenformando. Vou desenformando. Repete o tempo, então, de geladeira. Ah, vamos lá. Duas horas de geladeira. Já dá pra você comer. Já dá? Tranquilo. Já. Agora, se você quiser congelar, adiantar pra sua ceia. Esse daqui é um brigadeirinho com cereal caramelizado. E esse é aquela trufa que você gosta. Meu. Com recheio de caramelo. Com aquele lá que você gosta. Meu Deus, aquele que eu quase tive um treco naquele dia de tão maravilhoso. Isso que a gente ensinou no programa. A gente ensinou no programa. Eu lembro o nome da receita, ela era um caramelo. É trufa de caramelo. Trufa com recheio de caramelo. Com recheio de caramelo. Gente, vocês estão entendendo o que é essa trufa. Tem a receita lá, só fazer. Que alegria. Meu Deus. Obrigada, amor. E essa? Vou tacar lá em casa, essa. Essa eu vou tacar lá em casa. Essa eu vou tacar aqui. Isso. Eu e o Di. Né? Bem. Bem, isso aqui dá uma confusão, né? Nesse caso, não. Não, eu sou boazinha. Eu diviso. Eu sou boazinha. Bom, aí você vai. E aí, como é que a gente decora? Dá ideias. Ah, é? Minha colher. Ô, Dan. A colher. Vou deixar minha colher aqui junto depois de você. Pega, meu amor. Vai ter o meu jogo. Ai, gente. Como é que a gente decora? Dá algumas ideias. Isso. Vamos lá. A gente vai decorar aqui no Floresta Negra. Mas se você quiser decorar do jeitinho tradicional, salpica uns biscoitinhos aqui por cima, que já está lindo. Então coloca cereja, chantilly. Isso. Fica super bonito, que é a ideia do Floresta Negra. Isso. Aí, como ele sai meio amassadinho, assim, por causa do plástico, eu vou te ensinar também a dar uma ajeitadinha nele. Então aqui, o que você vai fazer? Aqui eu estou com um fundinho da forma, só que eu estou com esse plástico no meio, certo? Para onde que eu mostro aqui? Aqui está bom. Isso. Para que os meninos acham. Aí, ó, você pega uma espátula, uma faca, qualquer coisa que você tiver e você vai pegar aqui por baixo, ó. E você vai tirando esse plástico, ó. Está vendo o fundinho ali, ó? Já sai junto com o fundo da forma, né? Já sai junto com o fundo da forma. Então este momento, aquele momento meio tenso, mas você faz ali com calminha, que dá tudo certo. E, doido, isso é demais. Olha a experiência, gente. Está vendo? Ó, puxa ele por aqui, ó. Sai o plástico inteiro, está vendo? Saiu até um pedaço da bolacha ali, mas não tem problema. A Patrícia está dizendo que vocês, câmeras, estão torturando o pessoal de casa, mostrando essa panela de brigadeiro aqui. Ai, dá bem que eles estão, elas estão ocupando as câmeras. Mas pode ter certeza que eles estão sendo torturados também, porque eles não estão comendo. Tadinhos. Eles estão só vendo, tadinhos. Tadinhos. A Márcia está em estado de choque. Ai, Márcia, Márcia, faz essa receita, Márcia. Você vai amar. Com certeza. Você vai arrasar. E tem uma pergunta para você. Claro. Como fazer para a bolacha não murchar? Então, essa bolacha, ela murcha mesmo. É bom para ela murchar. A ideia é ela ficar molinha mesmo. É, porque bolacha seca não é gostoso, neste caso aqui. Tanto que a gente dá um banho nela antes. A gente, é, a gente dá um banho. Se ela quiser ela mais sequinha, se ela não der o banho, pode ser? Aí você não dá o banho, mas eu não recomendo, não. Acho que é mais gostoso o úmido, né? Acho que fica mais gostosinho. Mas se ela não gostar, pode... Ah, é só não dar o banho, como você falou. Ótima ideia. Bom, aqui o que eu estou fazendo? Pegando uma espatulazinha de bolo, ó, e eu estou passando assim, só para ela dar uma ajeitadinha, ficar mais bonitinho. Uma uniformizada. Uniformizada, isso. Aí está vendo a cereja aqui, ó, no meinho. Ah, que maravilha. E é legal deixar essa lateral, porque aqui mostra camadas de bolacha, camadas de brigadeiro, camadas da cereja. Aí passa... Ah, uma coisa. Neste momento, ó, você pode vir aqui e fazer isso aqui, ó. Ah, é. Você fez um barradinho de granulado, né? Isso, ó. Vem circundando tudo aqui. Não dá, gente, eu não consigo. Não consigo. Bem mais forte do que eu. Bem mais forte do que eu. Fica aqui enquanto você decora, só olhando esse prato. Isso, fica à vontade. Hum. Fazendo isso porque está sobrando, tá, gente? Ah, mas tem que fazer. Não pode, eu já vou dobrar. Não tem problema, não pode dispersar a comida. Não pode. Deixa eu limpar essa bagunça aqui que eu fiz. Hum. Já está lindo, né? Assim já ficaria bonito, né? Então, assim, ah, não estou com muito tempo para decorar. Só salpica a bolachinha aqui que já está ótimo. Nossa, que delícia. Mas, se você quiser deixar com a cara do Floresta Negra... Nossa, olha essa panela. Vamos torturar o pessoal de casa mais um pouquinho, ó. Ó, olha esse brigadeiro como é que ele ficou, gente. Ó o pontinho, está quente ainda. Ah, é cremosinho, é. Ai, galera. Isso aqui está bom demais. É muito gostoso. Vamos decorar? Vamos decorar. Então aqui eu tenho um chantilly. Aí você pode... Aqui aquele bico de confeitar, esse aqui chama perlê. Um bico perlê redondinho, assim, ele não tem desenho nenhum. Ah, não tem o bico? Decora que passa, que o chantilly passa com uma colherzinha, está ótimo. É, não vai deixar de... Uns riscadinhos com garfinho. Não deixa de decorar com o chantilly só porque você não tem o bico, né? Aqui eu vou fazer umas bolinhas, ó. Ai, que bonitinho. Super lindo. A Márcia está desejando a você um Feliz Natal, um ano doce com esses doces que você ensina. Obrigada. Feliz Natal para todos vocês. Mensagem carinhosa. Obrigada, Márcia. E é gostoso brincar de decorar também, né? Ai, eu acho uma delícia. Para mim é a parte que eu mais gosto, é fazer essas decorações aqui. Acho muito divertido. Além de ficar bonito, né? Fica. Ai, não parece que você comprou isso daqui numa confeitaria, ó? Nossa, total. Então não vai falar, ai se alguém te perguntar, ai foi difícil fazer, foi. Foi. Olha, deu um trabalho. Valorizar, né gente? Ah, fala que foi difícil. Ninguém precisa saber que foi fácil. Ninguém fala, olha, foi muito difícil. Viu? Isso daqui me tomou tempo, só fiz porque é para vocês. É que a gente tem mania de não valorizar, né? Ai, que delícia. Passar a receita, a gente não passa, não sei o que. É. Não, esse deu trabalho. Ai, não, olha, dá muito trabalho. Tem certeza que você quer essa receita? Aquela. Ah, doida. E aí depois você coloca mais umas cerejinhas em cima, lá no lado. Ai, a gente coloca. Isso mesmo. Acho que eu perdi minhas cerejas. O que quiser. Tá aqui, ó. Ah, tá aqui. Tem mais algumas aqui. Ó. Obrigada. Eu já vou trazer os pratinhos. Já traz os pratinhos. Aí aqui você pode jogar mais raspinha de chocolate. Ai, gente, que lindo. Isso é muito amor num prato só. Ai, é muito... Fica fofinho, né? É muito amor. E simples. Opa. Uma caiu aqui. Espetacular, viu, Dani? Gostou? Espetacular. E aí, ó. Não gostei, eu amei. Ai, que bom. Amei. Ó, para dar uma cara de Natal, você pode colocar uma... Tirar um pouquinho, não vamos usar, né? Não. Pode tirar? Pode, obrigada. Colocar um raminho de alecrim, uma hortelã. Ai, dá uma carinha de Natal, né? Gente, foi o gran finale. É. Lindo. E trouxe um perfume, um aroma delicioso para cá. Ai, alecrim você gosta, também adoro. Nossa, eu amo. Dá uma limpadinha aqui. Nossa, gente, tá bom demais, tá bonito. Tá espetacular. E agora a gente vai para o ataque. Experimentar, lógico. De César, meu querido, você que não via a hora de chegar até aqui. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Chega mais. Ai, minha santa cintura. Gente, tá é... Nossa Senhora da cintura. Você falou tanto cereja, eu amo cereja. Você gosta? Amo cereja. Ai, eu adoro também. Eu amo. Você gosta da cereja ou da chuchereja? Ai, chuchereja, ninguém merece. Ah, chuchereja, ninguém merece. Ah, chuchereja, ninguém merece. Não. A cereja de chuchu. Chuchereja. Eu também não conhecia, até pouco tempo. Oi, perdão, Toninho. Vem pra cá, que eu vou te dar conta. Melancia. Não. Você já viu de melancia? Eles fazem, eles fabricam. As cerejas mais baratas que a gente encontra, aquelas de potinho, são feitas de chuchu, não é isso, Dani? São. São chuchu mesmo. É, é uma enganação, um absurdo. Não é a cereja. Nossa, eu odiaria. Pagou barato, é um horror. É, pagou, se tá barato, você desconfia porque é chuchu. O que que foi? É o chuchu, rola um corante e dela fica vermelha. Corante, aromatizante, saborizante. Eu já vi de melancia, você já viu? Não, de melancia não. Qual aquele negócio que pega de sorvete? Eles fazem um bolhadorzinho pequeno, mas aí é melancia de verdade, não é uma enganação. Não, aí é outra coisa. Chuchereja. Chuchereja. Chuchereja, vou procurar na internet. E essa estrutura é esquisita também. Procura, porque a primeira vez que eu ouvi, eu falei, gente, não é possível que eu fui enganada a vida inteira e não sabia. Eu fui lá, dei um Google e é fato. Tem que olhar no rótulo da embalagem o que é. Porque não podem enganar, não podem escrever que é o que não é, né? Exatamente, aí é muita sacanagem. Você faz as vezes na casa? Quero que pode, por favor, você tem muito mais habilidade. Essa é uma mensagem que eu acho que você vai amar. Quem que tá falando com a gente? Não, tem uma bonitona aqui que ela encolou no Instagram. Pode, por favor. Vai cortando que eu vou falando. Eu achei tão bonitinho. Ah, na nossa fotinho de ontem? Na nossa fotinho de hoje. De hoje? Não, essa de ontem. Ou você postou hoje, a sua? Não, de hoje, é de hoje. Essa é pessoa física? De hoje. Mas essa é aquela que eu tô com a roupa de ontem. Não, a pessoa tá louca. Enquanto isso, na sala da justiça... Eu falei, caramba, mas eu tô com um look diferente, ué. Eu achei tão bonita a mensagem, que ela tá grávida. Descobriu ontem que ela tá grávida. Ai, que legal, parabéns! Eu vou achar já, gente. Tudo vai dar certo. Não, sem pressa, fica tranquilo. Enquanto isso, a gente baba aqui, ó. Eu achei tão bonitinho. Enquanto isso, a gente baba nesse momento. Você quer a cerejinha assim em cima? Pode ser. Pode. Cabito. Ai, gente, presta atenção, Toninho. Ó, ó, Faís. Olha isso! Ai, meu Deus, que sonho. Nossa Senhora, coisa boa. Que espetáculo. Eu amo chocolate, você acredita? E não, né? Não começa, Gal. Ele já quer botar o reloginho antes da gente começar. Mentira, que ela já põe isso. Não passa isso. Ai, 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 hein? Paga de palco. Ó, Tamiri Seles. Oi, rei, oi, de bom dia. Manda um beijo pra mim. Descobri ontem que eu estou grávida. Muito feliz. Espero que o meu bebê venha com muita saúde. Vai vir, vai vir. É, que ela já passou por uma coisa ruim. Mas, amor, milhões de beijos. Achei muito bonitinho. Nossa, ó, muito amor em você. Que delícia, muita saúde pro seu bebê. Que coisa especial, gente. E tem muita mensagem bacana. Muito obrigado pelo carinho de vocês todas. Galera, demais, né? Ah, o povo é demais, né? O povo é maravilhoso. Demais também esse pratinho. Vamos lá? Eu quero comer. E a Grica Pop mandou uma mensagem linda pra mim, pra você. Milhões de beijos, meu anjo. Milhões de beijos. Dona, ela tá sempre com a gente também. Vamos comer? Vamos, vamos cortar. Atacar. Ai. Atacar. Ai, meu Deus. Esse é o que você montou. Desculpa, minha ignorância. É um pavê? É tipo um pavê. Pode chamar de pavê. É porque tudo que tem bolar, chega pavê. Só que em vez de creme é brigadeiro, né? Brigadeiro no meio. Toda vez que a minha mãe fazia pavê, minha avó me dava uns beliscão, que eu queria comer antes. Ah, mas não tinha aquela história? Isso daqui é das visitas, não pode mexer. É. Vamos lá? Então não bota a colher que azeda. Ah, é verdade. É clássica, né? Vamos lá. Vamos? Ai, 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 que delícia. Ai, 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 que delícia. Ah, tá parada pra você dançar. Tímida. Tímida, não dança nada. Eu dublei, vocês nem viram. Vocês não sabem nem brincar. Como assim? Galdino, por favor, mais uma vez. Ai, 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 que delícia. Ó. Galdino, tá pegando o A. Vai. A, 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 ó. A do-go. Maravilhoso. Maravilhoso. Ai, que figura. Ai, gente. Depois que a gente come o chocolate, a gente fica um pouco mais pilhadinho também, né? Pode ser. Dá pra dançar mais, tá mais feliz. É por isso que eu tô tímida, eu não comi. Ai, Dani, você tá perdendo tempo. Desculpa te dizer isso, mas... Dani, arrasa. Você tá perdendo tempo. Isso daqui tá bom demais. Força no garfo. E o chantilly não é uma quebradinha também E o doce, né? E aí eu não coloquei açúcar também pra bater o chantilly Mas eu nem precisa, né? Vou te confessar que eu não achei enjoativo de nada Nada, zero, né? Levíssimo Ai, que bom Eu amo essa bolacha, eu adorei tudo Ai, que bom, que bonito Perfeito, acho que eu ia ficar... E eu ia odiar se eu não comer mais um pedaço Fica à vontade, ó, temos um Ai, Dani, pelo amor de Deus Eu juro que eu vou comer tantos doces já hoje Tem festinha do meu filho Ai, tem festinha hoje ainda, olha Amada, eu tenho uma lombriga, um verme, né? Eu tenho uma vontade tão grande que eu como até a decoração Ah, fica à vontade O povo me chocha De César, você comeu a decoração? Como a decoração Sabe que uma vez eu vi uma maravilhosa Falei, gente, eu tenho tanta gula, tanta gula, tanta fome Que eu acho que a minha solitária tá acompanhada É, não tá sozinha Não, os amigos que não batem mais no ombro Não é, não tem mais alguém com ela Tem mais alguém possível A gente que não faz academia, os amigos não batem mais no ombro Eles batem na minha barriga Daí fala assim pra mim Oi, Dani, você tá bem, hein? É que tá mais gostoso O que tá aí dentro não tá sozinho, não Mais fofinho Ordinário Que sacanagem, que sacanagem Que bom que a gente alimenta elas com louvor, né? Ah, tá vendo? Essa solitária não passa perto Isso aqui tá bom demais Bia Ofereço a você esse pedaço Bia, essa mordida A filha da Rô diz que a gente tá acabando com as férias dela lá Que ela tá em casa Ô, Bia, essa mordida é pra você, amada Nossa, Bia Pede pra Rô fazer Ela diz que não manda bem na cozinha, não? Não, mas... Mas não precisa de tanta prática Tão pouco de tanta habilidade pra fazer Esse brigadeiro É muito fácil Ó, Bia Bia, sabe fazer brigadeiro? Olha você fazer hoje, essa delícia Olha aqui, olha aqui, Bia Olha Olha Nem eu tive essa ideia Nem eu tive essa ideia Deixa eu fazer mais um pouco Você conseguiu ganhar de mim hoje? Hoje você ganhou de mim Tinha faltando um prato ali Posso dar um recadinho rapidinho? Posso dar um recadinho rapidinho? Oh, my God Mordido Gente, vou aproveitar que a gente tá falando aqui de brigadeiros E de coisas gostosas Semana que vem eu vou inaugurar o meu curso online de brigadeiros gourmet Então, se você... Isso, um curso online Então, qualquer pessoa do país pode... Do Brasil e do mundo Do Brasil e do mundo Consegue se inscrever E vai ser um prazer estar com vocês nesse curso online Então, se vocês tiverem interesse Me procura no Facebook ou no Instagram Dani Troleze Que a gente conversa Eu te passo todas as orientações pra você comprar o curso Hum Ai, eu não sei fazer brigadeiro, agora vai aprender Tô adorando a conversa, tchau Tô adorando a conversa, mas foi embora Como assim, né? Capazela Como assim? Não tem mais um curso pra você falar, não, Dani? Tem, gente Tem mais um curso Dei a Elza na panela Comecei a inventar Conhece a Elza? Hum A Elza Olha, eu queria terminar o programa com chave de ouro Tchau, gente Hoje até o mesmo dia você pode Adorando Meu sonho Só fica até as 11h30 Vambora Guarda na geladeira a panela enquanto isso Ele pode, né, gente? Depois de duas semanas Ah, pode? Eu acho que é merecido Eu também acho Acho que é merecido Tempo esgotado Não! Não! Adorei Lá no Face, Dani? Dani Troleze, Instagram e no Facebook Não perca o curso online, então Vai ser maravilhoso Isso, tem o curso online e agora tem o blog também Bakeme.blog.com.br Isso Olha, tem dicas bacanas? Tem várias dicas Tô começando agora, então tem poucas receitas Tia, eu queria provar aquele negócio que você provou no começo também De limão filiano? Peraí que eu pego pra você Tô com verme Tia B com verme é o O É que isso aqui é um vício, né? Fala essa palavra comigo, Rê Fala comigo, B com verme é o O B com verme é o O? Deixa eu ver a sua cara quando você mordesse aí Hum Não é demais Limão filiano com chá preto Com chá preto? Não é incrível Não é leite? É um outro sabor De paio italiana Não, Dani, você, vou te falar, viu? Peraí que eu tô um abraço direito Ah, obrigada Um abraço de Feliz Natal Você é pequenininha, mas arrasa no talento do bom gosto Sabe quando é que a Dani volta? Quando é que eu vou? O nosso especial de Natal Ai, o nosso especial de Natal Ai, que ficou demais Olha A Rô já tá adiantando, dizendo que tá ficando lindo demais Que eles estão acabando de editar A gente já gravou A gente gravou lá em casa A gente não teve como A gente foi embora Tipo, 10, 10 e meia da noite A gente tava gravando ainda Foi, aquele dia Mas tava uma delícia Sexta-feira normal Grilinho Deixa a câmera aí pra vocês Eu como escondido Tô roubando a cereja A vontade, meu amor Gente, muito obrigada Arrasa como sempre, né Muito obrigada Parabéns, a Flau Estou feliz por estar aqui com vocês Obrigada, viu, linda Até a próxima Até o final de semana Ai, meu Deus Tchau, Lígia Prazer te conhecer Pega mais, a limão Nossa, que delícia, gente Tchau, Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto